Fala Família Peixe, DTV, tudo bem? Estou aqui, professor Elaine, eu, Daniel Lopes, faixa preta Portugal Godin, vamos mostrar a posição saída dos 100kg hoje, com finalização, batalhão de mão, ok? O colente vai pegar e dominar os 100kg, estou aqui, posição ingrata, ninguém gosta que é por baixo, é chato, então, detalhezinho, mão, está próximo ao rosto dela, vou colocar a cama no braço, no bobo dela aqui, para criar espaço, vou supinar, abrir espaço, abrir, outra mão, vou ganhar esgrima, por dentro, detalhe aqui é o que? Mão de concha, para fora, a outra para dentro, ela vai dar pressão, quando ela dá pressão, meu irmão está dentro dela, e vou rodar, pô, até aí, trouxela, mão de concha, fico de frente para ela, finaliza, ok? Pessoal, espero que tenham gostado, se gostou já sabe, deixa teu like, para a posta nos próximos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri